Santa Maria é o coração de tudo, é onde começa e onde termina também. Olha, Santa Maria para mim é uma cidade maravilhosa, eu adoro, porque eu nasci, cresci aqui. Representa a minha vida, eu estou vivendo aqui há 66 anos. É um polo de serviço, de trabalho, de cultura, de informação, de comércio. Enfim, Santa Maria é uma cidade que realmente vale a pena morar. É a terra onde eu nasci, onde trabalhei e trabalho na maior parte da minha vida, apesar de já ter passado alguns períodos fora. E eu vejo hoje Santa Maria com um certo saudosismo em relação a uma época em que se viveu, de mais efervescência cultural. Minha cidade natal é a terra que eu amo, que eu gosto, mas por motivos alheios tive que sair daqui. Eu acho que é uma cidade bastante alegre, sabe? E acho que Santa Maria é uma cidade que ela proporciona para as pessoas um crescimento e uma formação. A Santa Maria, como eu cresci aqui, representa muito para mim, principalmente por causa da base aérea e da universidade, que é uma influência muito forte na minha vida, nos meus gostos. Trabalhei aqui toda a minha vida e não consegui, não consigo agora, faz dois anos que estou aqui de volta, me aposentei e voltei para cá, não consigo me entrosar com a cidade, com as coisas da cidade. E eu já faz 40 anos que moro aqui, definitivo lá do interior, então me sinto bem aqui. Santa Maria, 160 anos. Para referir e homenagear esta data, vamos debater desenvolvimento e perspectivas para a cidade no olhar da UFSM, dos nossos especialistas, pesquisadores e dos nossos professores. Neste primeiro bloco, vamos falar de economia, empreendedorismo e inclusão social. Com a professora Nilza Zampieri, diretora-presidente do Tecnoparque de Santa Maria, nossa professora do Centro de Tecnologia, e com o professor Gustavo Pinto, coordenador da Polifeira e professor do Colégio Politécnico aqui da UFSM. Começando então com a Nilza, que é também uma das precursoras da incubadora social aqui da UFSM. Nilza, se fala muito em empreendedorismo, em inovação, Santa Maria está preparando algum projeto novo nesse sentido, é um caminho para a cidade? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estar aqui. Com certeza, Santa Maria está muito bem. Normalmente, ela não é vista pelo pessoal daqui, mas ela tem trabalhando há bastante tempo com programas de inclusão social, de desenvolvimento, chamado de empreendedorismo e da inovação. E a universidade tem participado ativamente nesse processo. Santa Maria tem a incubadora tecnológica, que foi a primeira incubadora tecnológica do Estado. Então, ela é referência no Brasil. Ela é uma das cinco primeiras incubadoras do Brasil a serem instaladas numa região. Isso, até hoje, já surgiram várias empresas. Tem mais de 40 empresas atuando na sociedade, já graduadas, já com processo aparecendo não só no Brasil, como no mundo. Depois, o parque tecnológico também começou muito forte dentro da universidade, esse movimento. A incubadora social, voltando agora à incubadora social com toda a vontade. Isso é importante. Eu acho que o papel da universidade nesse processo é fundamental, porque a universidade tem os cérebros, a universidade tem os professores, tem os pensantes. São as pessoas que têm a oportunidade de vivenciar movimentos, vivenciar ações no mundo todo e poder trazer para cá e adequar a nossa cidade. Não se copia a nada, se adequa a nossa cidade. A nossa cidade tem uma característica muito peculiar. É constituída por muitos jovens universitários, em torno de 50 mil. É uma cidade grande, eu digo, com, muitas vezes, a mentalidade não de cidade grande. Não se dá por conta o quanto ela é importante para o país e para o mundo também. Olha o que a gente se cria em Santa Maria, o que se desenvolve em Santa Maria. Olha os cérebros que são criados ou formados ou transformados aqui na nossa universidade. Santa Maria, há dois anos, foi a terceira maior cidade exportadora de cérebro. Isso é, por que não esse cérebro ficar em Santa Maria? Em cima dessas perguntas que um grupo de Santa Maria, de empresários, professores, universidades, entidades, começaram a pensar uma Santa Maria diferenciada. E a gente está conseguindo sim, estamos indo com passos até largos. Normalmente as pessoas que nos visitam, dizem, vocês estão muito bem. No Tecnoparque. O Tecnoparque. A nossa Gitec. A nossa Gitec, a nossa incubadora, a nossa universidade, as nossas universidades, dentro da Unifra, agora uma nova universidade em Santa Maria, tem um projeto belíssimo lá dentro também. Então, são vários projetos que estão sendo feitos para transformar os jovens em empreendedores. Não aquele jovem que só pensa em entrar na faculdade, ter o título ou ser um profissional para ser empregado em uma grande empresa, que era normal dentro da nossa universidade. Não, eu quero transformar, eu quero fazer a diferença, eu vou fazer a diferença. Eu acho que isso é bonito, esse é o nosso papel da nossa universidade. Excelente. Gustavo, com relação também a toda essa discussão do empreendedorismo e da inovação, a gente tem uma iniciativa recente aqui na universidade, que é a Polifeira, que fala de inovação e empreendedorismo também, com inclusão social. Também é uma questão que a Nilza levantou da incubadora social. De que forma tu avalias também e tem pensado as perspectivas que a universidade aponta para o desenvolvimento da cidade com inclusão social? Me parece que os desafios são grandes e um pouco disso que se aponta, o que a professora Nilza coloca, e principalmente em aproveitar um pouco dessa capacidade que tem Santa Maria e eu iria além. Acho que Santa Maria tem uma força de congregar a região inteira que às vezes se parece um pouco despercebido, mas ela tem um papel, eu vejo assim, a cidade como um polo de agregar. Santa Maria é resultado da região, ela é resultado da forma como foi colonizada toda a nossa quarta colônia e as outras regiões que quando se pensa, e eu vou olhar um pouco também talvez da perspectiva dos outros municípios, quando se pensa em qualquer estratégia de desenvolvimento se fala de Santa Maria, pelo papel que ela tem do ponto de vista do consumo, seja de serviço, seja do setor produtivo rural, digamos assim. Então, ela de fato é muito representativa e é o embrião, com certeza, de que muitas iniciativas que acontecem no entorno, elas nascem em Santa Maria, elas nascem dentro da universidade, tem esse efeito, digamos assim, de ir gerando escala, alguma linha de desenvolvimento e em alguma forma também na região. Me parece que o nosso desafio ainda está, de fato, na questão da inclusão social. Nós soubemos trabalhar às vezes com o empreendedorismo, com aquele que tem condições de começar um negócio, ou pensamos muito nisso, mas temos dificuldade de ir além com aquele que não tem condições. E o papel do Estado nesse contexto, ele é fundamental, de criar mais instrumentos, de articular essa necessidade que a nossa região tem, que Santa Maria tem, com o potencial que a universidade também tem em organizar essa capacidade, digamos, produtiva. Então, me parece que nós avançamos e se nós olhar Santa Maria há alguns anos, tem muita iniciativa ainda, o setor público, eu acho que ele perdeu um pouco do papel, eu vejo hoje a iniciativa privada, isso também, isso é importante, acho que essas questões, elas são complementares, mas quando a gente fala em inclusão social, nós temos muito, nós temos muito, tem muito que ser feito, tem muita coisa ainda por fazer, e principalmente considerando o quanto Santa Maria cresceu. É só nós olhar os bairros, eu estou em Santa Maria desde 1995, quer dizer, se nós olhar regiões aqui que não tinha nem um morador, hoje é cidade. E acho que nós temos que começar a pensar nisso, como essas pessoas vivem, como podemos incluir para além da questão de ser um empregado de uma grande empresa, que muitas vezes se pensa dessa forma. Então, eu acho que caminhamos, viemos evoluindo, mas ainda tem muito a ser feito, muito a ser trabalhado. É a própria, o próprio cenário atual de dificuldade de investimento do setor público, professor, é um limitador, digamos assim, e ainda assim, o Estado, a própria universidade, tem proposto iniciativas nesse sentido. Como conciliar também essa dificuldade do cenário econômico com também a necessidade de propor projetos que pensam em desenvolvimento da cidade? Me parece que o papel do Estado, ele muda de acordo, até porque tem um projeto político, de poder e tal, e principalmente quando a gente percebe essa dificuldade de investimento do setor público, tanto do Rio Grande do Sul, digamos, como do município, nós ficamos dependendo de uma política de um nível um pouco maior. E essa dependência, ela acaba engessando, ou digamos assim, criando alguns momentos que dê evolução e alguns momentos de retração, ou de que as coisas parecem que param. E talvez falte a própria comunidade organizada se apropriar mais das coisas, se apropriar mais desses projetos, tirar um pouco dessa dependência. Não é somente o recurso financeiro que promovem que ações de melhoria contínua possam acontecer. E aí tem que se falar na descontinuidade também. Muita descontinuidade de ações de governos que param em função de que trocam o partido político. E isso acaba, digamos assim, ele também contaminando a mente, parece, da população, da comunidade como um todo, que deixa de permitir a continuidade. Eu vejo assim, o papel dos eventos tem ganhado destaque em Santa Maria nos últimos anos. Eu ia, desculpe interromper, professor, mas eu ia fazer uma questão justamente sobre isso. Talvez a professora Nilza também possa referir se existe um perfil de desenvolvimento econômico na cidade ou se existe algum tipo de horizonte em que a gente possa se dedicar. O professor acabou de falar da questão dos eventos. O turismo de eventos é uma das questões frequentemente levantadas. E também a questão dos serviços, como uma característica econômica da cidade. Educacional, principalmente. A professora Nilza acabou de falar da própria Universidade Franciscana, que é uma nova universidade além da nossa. É por aí? Tem coisas para inovar além disso, Nilza? Eu acho que esse é um dos grandes caminhos. Porque eu digo a inteligência, eu digo para os meus jovens, os alunos, a inteligência não tem lugar, não tem endereço, está na nossa cabeça. Então, a gente pode estar em Santa Maria e trabalhar para o mundo. Nós temos empresas aqui que saíram até da incubadora e estão trabalhando para o mundo. em várias empresas. Então, essa visão que Santa Maria poderá acabar em Camubi ou em São Pedro, não. Santa Maria é muito mais do que isso. Tu falaste muito bem, né? Então, nós temos muitos jovens, nós temos muita gente trabalhando, nós temos que pensar muito, sim, no social. Mas nós temos que mostrar também que é possível. A gente tem que ter atitude também para fazer alguma coisa. Acho que passa muito pela educação, pela formação. Qual é o nosso papel aqui? Qual é o papel dos jovens? Qual é o papel nosso como professores? Como é que a gente vai orientar esses jovens para enxergar um pouquinho além do arco da universidade? Como eu já falei, temos aqui na cidade. Nós temos projetos inovadores. A Irmã Lourdes, na área do projeto social, é um projeto mundial conhecido, respeitado. E é um trabalho, assim, que ela faz. Então, com toda a dedicação, nós temos que ter mais pessoas que possam se dedicar à causa, né? Se dedicar a trabalhar com essas pessoas e mostrar que elas têm capacidade de sair do Estado, acomodado para um Estado mais evoluído. E isso passa muito, sim, pela educação. Acho que isso é uma coisa importantíssima, né? E Santa Maria está preparada. Eu acho que tem que se preparar para isso. Não ser só a cidade do comércio, né? Como a gente diz, porque nós temos um monte de gente aqui. E sim como ser um grande potencial de inteligências, né? Eu acho que isso nós temos. E nós temos que explorar mais essa área. Temos que explorar. Porque está aqui, está posto, né? Está posto. Nós temos 50 mil jovens que estudam em universidades. Meu Deus do céu. Olha o potencial que a gente tem. Então, como tu fala, nós temos várias entidades em Santa Maria. Essas entidades têm que se reunir, se unir, discutir um projeto. Não um projeto, não um projeto de governo, né? Como é normal se falar, um projeto de Estado que não haja essa descontinuidade. Que a gente sabe que há essa descontinuidade. Começa um projeto muito bom, excelente, dá descontinuidade de recursos e também das pessoas que perdem um pouco a vontade de trabalhar. Porque é muita gente jogando, pode ser, contra, vamos dizer. Então, eu acho que se tiver a união das entidades, a união das pessoas, principalmente, não é a entidade das pessoas que fazem essas entidades. E pensar Santa Maria, pensar a região, Santa Maria, pensar a região. Eu acho que é isso, a gente, é o nosso caminho. Já está se fazendo alguma coisa nesse sentido, mas pode se aumentar mais ainda. Através do comitê de empreendedorismo, enfim. Já se fez um belo projeto, a agência está fazendo em termos mais abrangentes para Santa Maria, mais globais. O professor também falava da questão de organização do espaço urbano, do crescimento da cidade para várias regiões. E a gente percebe que a cidade não se preparou, de fato, para o tamanho que tem hoje, para o inchaço de algumas áreas que causam problemas de trânsito, problemas habitacionais. Professor, isso também é uma questão que tem que ser pensada para o futuro. Eu perguntaria, acredito que para a gente ir encaminhando o encerramento deste bloco, como é que vocês imaginam, em termos de perspectiva, a Santa Maria do futuro, a Santa Maria de um futuro breve, daqui a 15 ou 20 anos, se a gente pudesse planejar quais seriam as nossas prioridades? Eu acho que é importante ser dito bem nessa linha. Na verdade, nos falta muito planejamento em tudo. Nós aprendemos a ir resolvendo as questões de acordo com os problemas, como eles vêm nos colocando, digamos assim, em alguns desafios. Isso é generalizado. Se nós vermos o crescimento urbano, é assim. Eu estava vendo agora o debate em torno da construção do plano diretor da cidade. Algumas questões que nos colocam desafios de pensar, de fato, o que se quer valorizar, o que nós queremos da nossa cidade para algum tempo. E eu vejo assim que questões, por exemplo, dessa ligação, quer dizer, do nosso passado, da nossa identidade, da nossa memória com o futuro, muitas vezes ele acaba ficando despercebido. E Santa Maria tem uma memória, quer dizer, tem uma relação aqui que poderia ser aproveitado como um dos pilares do seu desenvolvimento, como o atrativo que é, como eu já falei antes, regional, da própria região vir mais para Santa Maria. Quer dizer, se nós vermos a questão de toda a gastronomia, eu acho que tem que ser trabalhado isso. Hoje a gente vê algumas iniciativas acontecendo e elas ainda, muito, inclusive, de investidores de fora que estão vindo investir na cidade. E nós perdendo essa capacidade que é nossa, que é da cidade. Nós temos aí uma última informação de que Santa Maria é uma das cidades com maior potencial de investimento. Esse dado circulou há pouco tempo. É isso. Eu percebo assim que é por esse potencial de consumo e por essa capacidade de pessoas que nós, de fato, produzimos aqui na universidade. E me parece que a universidade tem esse papel fundamental. Ela tem que se apropriar desses projetos. E nós, como docentes, quer dizer, como servidores da universidade, esse diálogo permanente, nós temos que ser propositivos nisso. E, às vezes, inclusive, acho que com uma postura mais firme. Uma postura mais firme no sentido de que essas ações, esses projetos, eles não parem logo ali. Porque, às vezes, a gente ouve muito essa crítica, assim, a universidade está lá. Mas, por diversas vezes, também, nós somos propositivos. Quer dizer, a gente tenta desenvolver esse trabalho e sentir que a comunidade não se apropria disso. Então, acho que essa questão da construção de um capital social, quer dizer, nós investirmos mais nas ações coletivas, é um grande desafio se nós quisermos ter uma cidade melhor daqui 15, 20 anos. E aí, como a professora Nilza falou, acho que nós vamos ter que nos acreditar em algumas pessoas que talvez conseguem congregar, conseguem construir mais pontes do que muros para nós conseguirmos evoluir e construir uma cidade melhor. Professora Nilza, então, a Santa Maria dos próximos 15, 20 anos. E qual é a sua perspectiva? Eu acredito que o professor Gustavo disse muita coisa. Eu acredito nisso também. Eu acredito nos jovens. Eu acredito na união de pessoas, na união de entidades. Acredito que a universidade já está, há um tempo, se abrindo mais. As universidades estão se abrindo mais. E essa união de esforços e o pensar de Santa Maria, é urgente retomarmos a Santa Maria, que queremos um movimento há mais tempo que foi feito. E todo o potencial que a gente tem em Santa Maria tem que ser aproveitado. Qualquer pessoa que vem de fora aqui fica encantada com o que nós temos. E nós ficamos nos criticando, em vez de trabalharmos mais, nos juntarmos para o bem de Santa Maria e região. Eu acredito que nós estamos numa curva. A roda já começou a parar de rodar negativamente, já está rodando positivamente. E muitas oportunidades já estão acontecendo. Muitos resultados já estão acontecendo no ambiente que eu estou envolvida. Então, Santa Maria tem futuro, sim, cada vez mais. Santa Maria foi referência na universidade. A primeira universidade fora de uma capital. Santa Maria é referência dos pesquisadores. Santa Maria é referência nos inúmeros projetos, projetos sociais, projetos... Em todo o envolvimento nós somos referências. Eu acho que falta um pouquinho da gente se unir um pouquinho mais e trabalhar em conjunto. Nos ajudar, dar-nos as mãos e acreditar mais no nosso potencial. Acreditar que é possível, sim, transformar Santa Maria numa cidade de referência. É possível transformar a região como uma grande referência. Porque grandes pensadores, grandes cérebros nós temos. É só juntarmos, nos abraçarmos e acreditar nisso. E pensarmos o que a gente quer para que um ano, cinco anos, dez anos, fazer um planejamento, ir atrás e batalhar por isso. Excelente. Obrigada, professora Nilza Zampieri, diretora-presidente do Tecnoparque. Nossa professora do Centro de Tecnologia, professor Gustavo Pinto, coordenador da Polifeira, professor aqui do Colégio Politécnico da UFSM, e pela participação de vocês aqui conosco. Muito obrigada pela oportunidade. Neste programa especial, nós vamos continuar a discussão sobre o desenvolvimento de Santa Maria, as perspectivas para a cidade no próximo bloco, com os professores Jorge Conrad, da História, e professora Teresinha Weiler, da área da saúde. Voltamos em seguida. Bom, fora da cidade, Santa Maria é conhecida como cidade universitária, cidade cultura. Apesar de que algumas vezes fica faltando um pouquinho de cultura, um pouquinho de demonstração de, como é que se diz, de aprendizado na cidade, né? Santa Maria é uma cidade que ela está sempre inovando, e isso é uma das coisas que eu mais gosto em Santa Maria, é que é uma cidade que se renova todos os anos, com essa juventude, essa alegria que está sempre chegando e partindo de Santa Maria. Olha, para mim é uma cidade muito importante, né? Principalmente por ser uma cidade universitária, militar também, né? Santa Maria viveu, há uns anos atrás, um período onde o que prevalecia era isso, né? Vamos construir alguma coisa? Vamos. Começamos por onde? Começamos por aquilo que nós temos em comum, né? Eu acho que a gente precisa buscar esse caminho de novo. Ah, é uma cidade que vem muita gente de fora, do interior, e principalmente de outros estados, por causa da base aérea, né? Pela universidade e o hospital. Acho que é a primeira coisa que, a primeira referência que citam Santa Maria, né? Eu acho que mais pelo USM, né? Pela universidade e Santa Maria aqui, né? Todo mundo aqui, a região toda vem pra cá, né? Todos nós temos algo em comum, e eu acho que é a partir disso que a gente deve buscar as construções. A gente tem esse hospital, que ele é enorme, tem recursos, tem tudo aqui. Pra mim, é uma boa referência. Eu acho que precisa ter mais investimento em políticas, em políticas sociais. Eu acho que nós estamos devendo muito, assim, em termos de políticas sociais. Agora é um momento que a gente respira, assim, um pouco daquela velha Santa Maria, nesse clima de Feira do Livro. Mas acho que a cidade precisa se reencontrar no caminho de mais eventos culturais, de mais atividades, de mais participação, de mais construção coletiva e de mais amor. Uma constatação de prefeitura, governo, né? Pra desenvolver, né? Principalmente o nosso distrito industrial lá, que tá meio parado a tempo. Ela tá bem violenta, né? Eu acho que teria que melhorar, sei lá, a segurança da cidade. E as estradas aqui, eu achei bem... tem que melhorar bastante. Tem muito lixo atirado no chão, as pessoas não se preocupam muito em cuidar da cidade. E isso realmente falta muito. Eu acredito que leis pra isso seria interessante. Ela, além de estar bem violenta, ela tá bem... parece que abandonada, né? Parece que esqueceram a cidade. Eu acho que precisa ser investido muito na produção local, no empreendedorismo local. Nós temos muita produção local aqui. E eu acho que precisa ser investido mais. Precisa seriedade, precisa interesse, precisa de conhecimento, projetos das pessoas que têm poder hoje pra fazer isso, né? E que deixam a desejar. Que deixam a cidade atirada, faltando de tudo um pouco, né? Mas que poderia ser bem melhor. Eu acho que, de repente, se abrir o hospital regional lá, já é uma grande coisa, né? Que tá parado. Uma obra daquele... daquela magnitude, assim, alheia lá, sem uso. Eu acho que é um absurdo. Santa Maria, 160 anos. A TV Campus está fazendo um programa especial, discutindo desenvolvimento e perspectivas para a cidade. Nós acabamos de ouvir a opinião das pessoas nas ruas, sobre a cidade e também sobre a sua relação com Santa Maria. Neste segundo bloco, nós vamos discutir as perspectivas históricas e a característica de Santa Maria como um centro regional de serviços com o professor Jorge Conrad, do nosso Departamento de História, e com a professora Terezinha Weiler, da Enfermagem, também da área da Saúde. Professor Jorge, pra gente começar essa conversa, né? As características históricas de formação de Santa Maria garantiram essa característica? A gente sempre refere esse perfil, ou digamos assim, essa vocação como um centro regional, ou isso apresenta algum outro tipo de limitação? Evidentemente, Santa Maria, entre as cidades do Rio Grande do Sul, ela vai se destacando desde o século XIX. Um pouco antes da gente colocar os primeiros momentos, né? Da dimensão territorial, que vai fazer fronteira com Cruz Alta, com São Borja, pra esse polo que vai ter algumas características. Primeiro, pela medição de terras, a questão militar. E esse histórico, evidentemente, transforma como o segundo polo militar do país, e não é uma coisa da república. Já começa na sua formação. A segunda, por ser um centro regional de circulação, o comércio começa a se apresentar antes mesmo da ferrovia. Mas quando vem a ferrovia no final do século XIX, esse salto é significativo. Então, o polo comercial marca por esse aspecto, que também tem a historicidade. E, por fim, me parece que a agroindústria, mas principalmente a partir da agropecuária, nos limites de uma cidade como Santa Maria, a exemplo de outros polos regionais que você vai ter no Alto Uruguai, no Planalto, nas missões, isso é, no limite da industrialização, uma cidade que se volta pra agrotecnologia. E, por fim, o grande salto, especialmente a partir dos anos 50, 60, com a formação do FSM, no polo educacional. Que é daí a formação de quadros pra agir entre esses setores. Só que, como a universidade, ela tem um salto diversificado em várias áreas, a cidade, ela não comporta, não atende, enfim, os formados aqui, não só pela UFSM, como também, muitas vezes tem que buscar fora o seu posto de trabalho. Então, é um lugar de grande formação de quadros, mas que ainda mais exporta do que aqui permanece. Eu acho que esses quatro polos explicam Santa Maria, seu ponto de vista econômico e social. E, na área da saúde, especificamente, na professora Terezinha, a gente pode dizer que, se não é, gera uma certa, uma grande expectativa regional de Santa Maria atender a este serviço central de saúde, tanto na área privada, quanto na área pública, Terezinha. É, eu queria destacar nessa linha que o professor Jorge está abordando, que, se nós olharmos o campo da saúde aqui, em Santa Maria, é referido como um polo de serviços de saúde, nós poderíamos marcar, ou demarcar, até o final dos anos 80, o setor privado como o grande articulador da oferta desse serviço, que se dá, basicamente, a partir dos serviços hospitalares, de média e de, vamos dizer, de alta densidade tecnológica e que acaba cataneando para Santa Maria um volume de usuários, mas, basicamente, do setor privado e conveniado. Nós vamos ver, paralelo a isso, a presença do hospital universitário, que, até o final dos anos 80, então, com a constituição, criação da universidade, nos anos 50, 60, até os anos 80, nós vamos ver o hospital universitário como um espaço de produção de saúde, mas muito vinculado à formação dos profissionais, que aqui, especialmente, do campo da saúde. E esse quadro vai alterar de forma significativa a partir de 90, com a constituição de 88, e a regulação do SUS, que se dá com a lei 8080, de 1990, em que se constitui, então, o sistema público de saúde, e ele vai construir essa rede, que é uma rede pública, e nós, na constituição de 88, não se... os serviços de saúde, ele também, ele é facultado ao setor privado, portanto, tem uma rede que é pública, vai se construir a partir daí, uma rede privada. E aí, se nós olharmos o território de Santa Maria, nós temos que olhar ele na sua singularidade, a partir dos anos 90, com a constituição do Sistema Único de Saúde, e nós vamos ver que, nesta definição legal das responsabilidades, e o nível local, então, ele é de responsabilidade do nível local, a conformação da rede de atenção básica, e nos municípios que avançaram no modo de gestão, no modelo de gestão, que foram para gestão semiplena e plena, eles passaram também a gerenciar as unidades hospitalares dentro do seu território, que não é o caso de Santa Maria. Muito bem, nessa perspectiva, o que nós chegamos hoje em 2018? Nós chegamos com uma constatação que nós, em Santa Maria, nós não tivemos a consolidação de uma rede de atenção básica por um município com 300 mil habitantes, se nós colocarmos hoje na horizontal, nessa rede, nós temos, no limite, nós temos uma cobertura de 30% do território. Então, quer dizer que nós estamos aí com quase 70% da população que não está coberta dentro dessa dimensão da territorialização por equipes de saúde da família, unidades convencionais de saúde. E aí nós vamos olhar a rede na média densidade tecnológica, no setor privado nós temos uma oferta ilimitada de serviços, mas no setor público nós vamos ver que essa rede, ela está vinculada à esfera federal, porque está dentro do hospital universitário. E, portanto, não compõe a rede municipal. Está no município de Santa Maria, mas pertence à rede federal. E aí, só para fechar essa questão, quando a gente olha para a questão do acesso, e aí os dados do IBGE mostram que cada 100 brasileiros, 70 depende exclusivamente de acesso a políticas públicas no campo da saúde, nós vamos ver que o hospital de referência de Santa Maria para a população em torno de 200 mil habitantes é a casa de saúde, porque o hospital, o USMA é um hospital de referência macro-regional, ele não é uma referência exclusiva para o município de Santa Maria. É uma referência ainda mais ampla. Professor Jorge, considerando esse quadro também que a professora Terezinha levanta, especificamente na área da saúde, mas com relação aos direitos sociais, digamos assim, a característica de Santa Maria hoje, como é que a gente vai falar, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, falamos com consistência, é claro, com a professora Nilce e o professor Gustavo, de economia, de perspectivas econômicas com inclusão social. Que características o senhor destacaria que Santa Maria tem que poderiam contribuir nesse sentido, construir um caminho nesse sentido? Eu tenho sempre feito uma autocrítica em relação a nós da universidade para pensar o social em Santa Maria. No geral, quando trabalhamos em pesquisa, extensão e até ensino, a gente vê a sociedade de Santa Maria como objeto. Vamos lá, fazemos nossos trabalhos, nossas teses, depositamos aqui e não os consideramos como sujeitos de uma construção social. É claro que Santa Maria não pode ser vista de forma isolada do país. Se não tivermos um projeto de país, um projeto de desenvolvimento que integre a universidade na perspectiva social e econômica, ela vai ser só economicista e vai pensar a partir de uma lógica apenas do lucro, digamos assim, na utilização do espaço urbano integrado ao espaço rural. O espaço urbano é um espaço social, ele não é um espaço de propriedade só de alguns. E nesse sentido, os problemas sociais de Santa Maria se agravaram com o aumento populacional a partir do polo regional. Não é uma característica só de Santa Maria. Temos no país cidades pequenas que têm diminuído a população ao longo do tempo porque as pessoas se deslocam onde terão mais oportunidade de trabalho, de vida, de estudo e assim por diante. Então, aqui uma contradição histórica de Santa Maria em relação ao potencial que ela tem para a contraposição dos problemas sociais. Quer dizer, cresce a miséria social, cresce o problema da moradia, cresce o problema do transporte, porque não há um projeto integrado nesse sentido. Mas, repito, não é uma questão só local. Se a gente pensar dessa forma, a gente não vê que Santa Maria está dentro do país. No momento que os investimentos públicos em educação, saúde, eles não são aumentados em perspectiva de 20 anos, isso vai ter reflexo em todo o país, inclusive na nossa cidade. E aí sim, não só a universidade, não só os agentes empresariais, comerciais, os movimentos sociais todos têm que ser, de fato, sujeitos de um processo de solução e de proposição para a cidade. Não vem só dos órgãos iluminados as soluções para isso, porque muitas vezes elas podem ser só parciais e não integradas. Aí você tem crescimento econômico e não desenvolvimento social. É o que nós tivemos, por exemplo, durante a ditadura no nosso país de 64, 85. Então, um país que chega à oitava economia do mundo e tem as maiores contradições sociais do planeta, está nos índices de IDH mais baixos entre vários países. Assim tem que se pensar a cidade, penso eu. E aí, só queria fazer um gancho nessa, e se nós linkarmos com as questões da saúde, mas nós estamos numa transição demográfica, uma transição epidemiológica, que tem um impacto importante, significativo, nas condições objetivas de vida, quer dizer, nós estamos vivendo mais e, portanto, nesse processo de viver mais, nós estamos tendo uma carga de adoecimento crônico e, portanto, nós precisamos de uma rede de atenção, não só no campo da saúde, mas que se agrava num contexto de vulnerabilidade social e de vulnerabilidade das políticas públicas e de proteção social. Então, o cenário é um cenário muito preocupante, porque se nós olharmos, por exemplo, a nossa transição demográfica e epidemiológica em relação ao Japão, o Japão levou 100 anos para fazer essa transição, nós estamos levando 30. E nesses 30 anos, nós não conseguimos, que são esses 30 anos de implementação da primeira etapa do Sistema Único de Saúde, nós não conseguimos minimamente conformar uma rede que dê conta para acolher as pessoas. E sequer nós vamos ter condições objetivas, hoje, objetivamente, não temos essas condições para dar conta dessa carga, dessa mudança no perfil de adoecimento nosso, enquanto população. E aí, voltando nessa questão da conformação de uma rede e pensando Santa Maria como um espaço regional, quando foi desenhado o hospital regional, a proposta do hospital regional no nosso território, foi justamente a partir desta avaliação e fazendo a projeção dessa transição demográfica e epidemiológica e a necessidade de ter um espaço que fosse dar conta da singularidade do processo de saúde e doença. Porque nós temos nas causas externas e nos acidentes decorrentes da hipertensão, das doenças crônicas, as principais causas de morte. E o hospital regional viria justamente para dar conta nessa micro região, desses 32 municípios, desta demanda, que é uma demanda reprimida, que hoje, objetivamente, não tem aonde, dentro da rede pública de saúde, Santa Maria não comporta, porque se o hospital universitário não amplia seu serviço, não tem como hoje, não tem uma outra porta de entrada que não seja o hospital universitário. Também fazendo referência a essa questão regional e da importância dos equipamentos públicos, de certa forma, professor Jorge, há um consenso de que a UFSM, a criação da UFSM, foi um marco para Santa Maria no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social. E agora nós temos um cenário, como o senhor também já referiu, de dificuldade econômica na manutenção das universidades, de recuo, na perspectiva até de valorização dessas instituições. Como é que isso pode ser decisivo agora para um futuro próximo, para a cidade? Claro, eu não tenho dúvida, na primeira parte da sua pergunta, sobre como o ensino superior, em particular a Universidade Federal de Santa Maria, mudou o quadro de crescimento de Santa Maria como centro regional. Se eu não tivesse uma universidade, bem naquela fase de declínio das ferrovias, que começa ali no governo JK e vai se aprofundando entre os anos 60, até praticamente a situação que estamos hoje, Santa Maria tenderia a ser uma cidade com talvez metade da sua população. Então, a educação aqui, ela tem que ser vista também com o crescimento e desenvolvimento econômico social. O problema todo, como eu já disse antes, é que você utilize esse potencial para romper as barreiras de uma estrutura histórica, que, por exemplo, se fala da industrialização. Ah, por que Santa Maria não é uma cidade industrializada? Não basta só querer para ser um polo industrial, não basta só ter uma universidade. Nós estamos afastados dos centros de distribuição e de exportação. Nós temos uma média salarial que precisa dar um salto para avançar para isso. E só pode se tiver essa estrutura de movimento. Então, nós vamos ver aqui, por mais esforço que se tenha, ainda um processo industrial de cidade do porte, que é Santa Maria, com menos população. Nós temos cidades que são menores e que têm água indústria com mais referência no Rio Grande do Sul do que Santa Maria. Então, aí não basta só a vontade, é questão de um projeto mais amplo. Na questão educacional, se os investimentos reduzem, vamos pegar um momento assim, onde eles foram congelados entre os anos 90 e início dos anos 2000. Isso tem reflexos tremendos, não só para a instituição, porque são menos projetos, menos possibilidade de você estender isso para o conjunto da população, não só de Santa Maria, como da região. Então, num quadro desses, a perspectiva é preocupante. Mas também o interessante de quadros de crise é o desafio que se cria para você enfrentar o que vem pela frente. A questão da crise econômica, que ela não pode ser negada, mas ela muitas vezes no nosso país é um projeto. Um projeto onde você opta por exportar commodities, valorizar só a agricultura e a pecuária e não criar polos de desenvolvimento tecnológico integrados para o processo de fato de desenvolvimento. Aqui é um desafio nacional que também Santa Maria poderia contribuir. Mas isso depende também de projetos governamentais. Se tem um governo que vai na contramão disso, numa universidade que é pública e que é sustentada pelo público, ela fica amarrada mesmo querendo não ter condições de fazê-lo. Então, me parece que trata-se de pensar algo novo para o país e não a desculpa da crise, porque, repito, a crise é projeto para alguns setores do nosso país historicamente. Eu gostaria, nessa linha, ainda continuar para nós refletirmos que nós estamos inseridos num território que tem duas universidades importantes, a Universidade Federal e a Universidade Franciscana. Nós temos a Uber aqui, nós temos a FISMA, que também é uma instituição isolada, mas que trabalha com a formação na área de saúde. E a potência que tem nesse território sob várias perspectivas. Primeiro, na formação de recursos humanos, de trabalhadores que possam se inserir nesses territórios, seja na atenção básica, seja na rede de atenção básica, na rede de atenção das especialidades ou mesmo no espaço hospitalar. Então, nós temos uma potência, porque nós temos cursos que formam esses trabalhadores para a rede. Ao mesmo tempo, também tem uma potência que essas instituições, elas podem se constituir como parceiros junto com o gestor municipal, no sentido de pensar novos desenhos, novas possibilidades e novos investimentos, o que diz respeito à questão da conformação dessa rede, Jorge, porque uma das grandes responsabilidades que nós temos também, por estarmos dentro da Universidade, é também pensar nessa questão da inclusão, porque nós precisamos garantir que as pessoas tenham acesso ao serviço de saúde e que possa o princípio da integralidade ser garantido para todos, porque nós precisamos que todos tenham a oportunidade de buscar esse serviço. ao mesmo tempo, tem uma potência no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias no campo tecnológico, nessa área que a gente chama, na área do campo da saúde, para produzir tecnologia para o cuidado, seja em qualquer nível da atenção, não é? Se tu me permite, Terezinha, bem isso que eu gostaria de colocar. Estava pensando aqui, eu tenho utilizado um conceito, mesmo na Hacendária da Saúde, e aqui vale como historiador, que Santa Maria não pode se configurar cada vez mais como um local de um shopping center da saúde. Você tem bons médicos, bons atendimentos, bons enfermeiros, essa qualidade que cresceu aqui não se tira. Mas 90% do que a gente consome de medicamento no Brasil vem de multinacionais. Então, o potencial dessas novidades que você fala na utilização da tecnologia pode se voltar para investimentos de produção de medicamentos, de produção de equipamentos, todos eles, e que tenham, obviamente, o sentido social para atender essa população necessitada. Porque, mesmo com os ganhos do SUS, ainda é muito limitada a assistência e a prevenção para, inclusive, nem se chegar ao posto de saúde, nem se chegar ao hospital. Então, tudo isso integrado, me parece que a saúde pode ser também, em Santa Maria, um polo de desenvolvimento e não só de crescimento, como tem sido ao longo dos últimos anos. Só, professor Terezinha, para a gente encaminhando o encerramento deste bloco, eu queria uma última avaliação de vocês, fazendo um fechamento de toda essa reflexão que vocês trazem aqui, a partir, eu acredito, da perspectiva da história do professor Jorge, considerando este quadro de dificuldades na área dos direitos sociais, da atenção ao cidadão, de forma geral, qual é a perspectiva que o senhor observa? E a partir de onde Santa Maria tem que iniciar um projeto, pensando um futuro daqui a 15, 20 anos? Também é preocupante porque desenvolvimento que não for social, ele não é desenvolvimento, é só crescimento, eu reitero isso. Nós temos medidas, nos últimos tempos, no nosso país, como a reforma trabalhista e a perspectiva da reforma previdenciária, que pode agravar esse quadro. Porque se o Estado, ele não é o investidor, ele não é só de políticas públicas, ele tem que ter esse projeto que nós falamos aqui, ele tem que ser indutor e lá na outra ponta as pessoas estão perdendo direitos sociais, a tendência é se agravar no conjunto, influindo, inclusive, na questão da saúde, da mobilidade urbana e assim por diante. Então, eu acho que aqui tem algo estrangulado que tem que, em perspectiva de médio prazo, porque isso não é de curto prazo, ter um novo rumo com um país como o Brasil e isso afetaria Santa Maria com certeza, porque aí você começa a, eu insisti antes, sou defensor de que é necessário um projeto nacional de desenvolvimento que pense o país e não pense apenas do país para fora. Temos que quebrar esse complexo de vira-lata, o país é um dos mais ricos do mundo, a região tem esse potencial, nós não falamos aqui sequer do turismo e de outras, que poderiam se somar, mas é isso, é na dimensão da totalidade do ser humano que a gente pensa desenvolvimento social. E aí sim, os quadros que tem em uma cidade como a nossa, ficando aqui e investindo aqui, tem perspectiva de, no futuro, talvez daí um pouquinho, além do médio para um longo prazo, reverter esse processo de concentração que dá nisso, né? Bens econômicos e sociais, incluindo a saúde, habitação e coisa ainda para poucos. Eu só queria contribuir nesse fechamento, dizendo, chamando a atenção para que todos nós, como cidadãos que vivemos nesse território, que habitamos esse estado e que moramos nesse país, nós temos que ter muito... E que fomos abrigados por essa cidade, que pode quando vim de fora para cá. Exatamente, porque todos nós viemos, que aqui construímos a nossa vida, chamar atenção para que os próximos anos, no que diz respeito ao campo da saúde, mantido esse cenário de restrição, de investimento nas políticas sociais, especialmente no que diz respeito ao campo da saúde, e tendo presente que nós estamos numa transição demográfica, numa transição epidemiológica, o que nós vamos ter que enfrentar, esse evento que nós estamos passando aqui, nesse surto da toxoplasmose, ele é apenas um dentre tantos outros que nós vamos vivenciar no agravamento das condições objetivas de vida. Então, assim, até para entender que, só para responder, que essa é uma responsabilidade coletiva, não é apenas do gestor municipal, não é apenas da universidade, é uma responsabilidade que todos nós, como cidadãos, temos que nos dar conta, que os tempos são extremamente exigentes e que nós precisamos da competência, da inteligência e, fundamentalmente, de que a sociedade santamariense, as que vivem na periferia, na área rural, que vivem no centro, que estudantes, enfim, todos os que aqui compõem, que são cidadãos dessa cidade, se façam presentes, se façam ouvidos na construção desse projeto, porque senão nós não daremos conta deste cenário que as projeções são bem preocupantes. Excelente, muito obrigada, professora Terezinha Weiler, professor Jorge Conrad, pela participação neste TV Campus especial, que é Extra Campus, que fala sobre o desenvolvimento de Santa Maria, sobre perspectivas no olhar da UFSM. Nós queremos fazer um agradecimento especial também à pró-reitoria de extensão aqui da UFSM, que nos cedeu a ocupação aqui deste cenário, do nosso programa de hoje, aqui no centro de convenções da UFSM. Nós ficamos por aqui, a TV Campus continua discutindo as questões de Santa Maria, da nossa cidade e da nossa região. Santa Maria, 160 anos. Parabéns a todos nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho